Está no ar, o SBT Brasil. O SBT Brasil começa agora para todo o país. Segurança de concessionária se passa por vítima e ajuda a quadrilha a roubar cinco carros em São Paulo. Beach Park reabre após morte de turista em Toboágua. Polícia do Rio oferece recompensa por informações sobre o médico envolvido na morte de uma paciente durante o procedimento estético. Ministério Público reage a ataque do ex-ministro Ciro Gomes, a promotora que pediu investigação contra ele. E pronto, um filho de... desfaz isso e pronto. Meninos resgatados de caverna na Tailândia deixam o hospital. E o lançamento da nova série do SBT. Então agora, grita bem alto, vem! Um, dois... Uma quadrilha invadiu uma concessionária e roubou cinco carros em São Paulo. Televisões e dezenas de computadores também foram levados. O prejuízo pode chegar a um milhão de reais. Ao SBT Brasil, o segurança de plantão da loja até tentou se passar por vítima, mas acabou confessando o crime à polícia ter se envolvido nesse crime. Quatro assaltantes já foram presos. Preste bem atenção! Um cabo da polícia militar foi preso, suspeito de matar um adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, o PM atirou por um motivo banal, porque o jovem estava fazendo barulho em cima de uma laje. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Operação Lava Jato. Cláudia Cruz, a esposa do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi condenada a dois anos e meio de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. A polícia determinou o bloqueio de 94 milhões de reais do doleiro Lúcio Funaro. Ele é apontado como operador de propinas do MDB. Preso em 2016 pela Operação Lava Jato, Funaro conseguiu prisão domiciliar depois de assinar um acordo de delação premiada. O pedido de bloqueio partiu da Fazenda Nacional para cobrir dívidas tributárias com a União. A decisão da Justiça também cita a origem ilícita do patrimônio. A defesa de Lúcio Funaro não retornou o nosso contato. Veja em instantes, Bit Park reabre no Ceará dois dias após a morte de um turista em Toboágua. Ministério Público reage depois de Ciro Gomes xingar promotora. Não perca, é já já. A vacinação de crianças melhorou no mundo inteiro, mas não no Brasil. A informação divulgada hoje é da Organização Mundial da Saúde. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público lançou uma campanha de alerta aos pais. Vacinar os pequenos é obrigatório. Foi enterrado hoje o corpo do turista de São Paulo, que morreu no Bit Park de Fortaleza na última segunda-feira. Ele bateu a cabeça quando descia num brinquedo recém-inaugurado. A polícia ainda não sabe o que causou o acidente. Nesta quarta-feira, o Bit Park de Fortaleza informou que está apoiando a família de Ricardo e que realiza testes em todos os brinquedos antes da inauguração. A polícia do Rio de Janeiro pede ajuda da população e oferece recompensa para encontrar o médico Denis Furtado, que teve a prisão decretada pela justiça por envolvimento na morte de uma paciente. Lilian Calisto foi enterrada hoje pela manhã em Cuiabá, onde morava. A União Europeia anunciou uma multa recorde de mais de 19 bilhões de reais ao Google por violar regras de livre concorrência. A Organização dos Estados Americanos aprovou uma resolução que condena a escalada da violência na Nicarágua. Com a decisão, aumenta a pressão internacional contra o presidente do país, Daniel Ortega. Nos últimos três meses, mais de 300 pessoas morreram em protestos contra o governo. Veja a seguir, jovens resgatados falam pela primeira vez sobre os momentos dramáticos em caverna na Tailândia. E os detalhes de Z4, a nova série do SBT. Um, dois, três, Z4! Você vai ver já já. Os 12 garotos e o treinador de futebol que ficaram presos durante 18 dias numa caverna na Tailândia, deixaram hoje o hospital. Pela primeira vez, eles contaram toda a agonia que viveram. Reportagem de Cleide Klox. O pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, ofendeu uma promotora de justiça de São Paulo com um palavrão. Ciro protestou contra um processo por injúria racial. Hoje, ele era esperado com outros presidenciáveis num evento em Brasília para debater a mobilidade urbana, mas não compareceu. Em nota, a assessoria de Ciro Gomes disse que ninguém tem o direito de caluniar ninguém, como fez o Ministério Público contra o pré-candidato do PDT e depois se sentir ofendido por ser injuriado. Estreia na próxima quarta-feira aqui no SBT a série Z4. A nova atração resgata o sonho dourado de muitos jovens no mundo inteiro, criar uma banda de sucesso. Uma boa noite pra você. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.